Neste domingo, 06 de maio, Silvio Santos mostrará que não tem medo de nada, e muito menos papas na língua, para falar o que pensa. Prova disso é que durante o programa que foi gravado, para ser exibido neste domingo, ele brincou sobre ela em Ganzaroli e ser amante do apresentador Gugu Liberato. Mais o outro lado do paraíso. Clara e Tomás têm conversa emocionante e tudo aconteceu antes de iniciar o tradicional jogo dos pontinhos. C.O.M. A revista do SBT em mãos, que conta com Ellen na capa, Silvio disparou. Eu fui a primeira amante do Gugu. C.O.M. Tá aqui, não sei. Estou lendo assim por alto, disse o dono da emissora. Ellen entrou na brincadeira, e disfarçou. Não era pra contar, disse brincando. C.O.M. A morena de olhos claros, trabalhou durante anos para Gugu, quando ele ainda estava no SBT. C.O.M. O apresentador Danilo Gentili, esteve na tarde deste sábado, 015, nos estúdios do programa Silvio Santos. C.O.M. Quem também esteve no local, foi a jornalista Rachel Serrazad, que competiu com o humorista no Jogo das Três Pistas, tradicional quadro do programa. C.O.M. Em seu perfil no Instagram, Danilo fez um stories ao vivo com Rachel, e os dois anteciparam o quanto de dinheiro ganharam na distribuição. C.O.M. Quer me humilhar? Questionou Rachel após Danilo perguntar o valor ganho por ela no Jogo das Três Pistas. C.O.M. Mais canal aberto cede à pressão, e também passa a exibir conteúdo religioso. Saiba qual o dinheiro ganho pela apresentadora, foi R$ 560,00, enquanto Danilo a humilhou faturando de Silvio Santos mais de R$ 2.000,00. C.O.M. No final da transmissão, Danilo doou ao dinheiro ganho para uma criança. Tal que sou do SBT, o Tinoite fechou em alta nesta quinta-feira, 0-3, e garantiu o primeiro lugar para a emissora de Silvio Santos em sua faixa de exibição. C.O.M. No final da transmissão. C.O.M. No final da transmissão. C.O.M. No final da transmissão. C.O.M. No final da transmissão.